Como é que eu estou fazendo isso e nós vamos ligar para o Peru? Ela é peruana, não gosta do pedido de perua. Vou ligar. Ela é professora de espanhol. Alô? Alô, alô. Por favor, Maria José? É, ela quem fala. Maria José, eu peguei com o telefone seu com um amigo e eu estou precisando falar espanhol. E agora, você é argentina, né? Não, não, eu sou peruana. E você vai aprender direitinho, porque tem o espanhol nativo, né? É a mesma coisa falar espanhol Peru, espanhol argentino? É, é o mesmo, só que tem outro sotaque, né? Na Argentina tem outro sotaque. Ah, igual nós e português, Portugal. Não, 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 é a mesma coisa, só que, tipo, você vai ter algumas gírias diferentes lá na Argentina e no Peru. Ah, no Congo fala português também. Oi? No Congo. Ah, tá. Fala português. Lá em Portugal também, né? Ah, que bom. Valeu coisa pra mim ontem, né? Oi? Eu posso ir até a tua casa? Pode ser. Não tem criança lá pra atrapalhar, né? Não, não, não tem criança. Porque às vezes a criança se assusta, né? É, não, não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho cachorro. Cachorro anolinha. Cachorro anolinha. Vou fazer o seguinte, eu marco na sua casa, né? Pode ser? Eu vou ligar agora, ver se eu marco na sua ou na minha. Tá. Né? Daí a gente podia tomar alguma coisa antes. Não. Para aí, o senhor mora onde? Eu moro aqui nos jardins. Ah, tá, beleza. Tô pertinho. Você mora perto aí nos jardins, né? É, moro pertinho. É, por isso que me indicaram você. Ah, tá bom. Então tá. Como você, você é a única perua que eu conheci, assim, se eu pudesse... É, não, é peruana. Peruana. Sim. Ah, tá. E daí eu até falei pra um amigo meu, eu falei, eu queria alguém que me apresentasse uma perua pra que eu pudesse aprender a falar melhor, né? Sim, ó, é. Porque eu vou... Eu vou corrigir você. Não, não é perua, é peruana. Ah, peru... Ah, quando é do peru, é peruana. É, peruana. Ah, entendi. O senhor vai querer a saúde, não? Entendi. É mais fácil aprender com uma pessoa, assim, que é argentina ou perua? Sim, eu tenho a língua nativa, entendeu? Você vai aprender direitinho. Mas a perua fala mais que o argentino. Peruana, senhor. Peruana, pelo amor de Deus. Desculpa, eu me confundi, me confundi. A perua, o argentino fala a mesma língua. Eu não sou argentina, senhor, eu sou peruana. Eu vou ensinar a língua. O espanhol. A língua. Espanhol, é. Onde fica o peru? Não, o peru fica onde? Como que o peru fica onde? Não, o peru no... O peru. Você tá de brincadeira comigo, né? Não, 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 é longe da Argentina? Oi? É longe da Argentina? Peru? Lógico! Ah, sim, sim. Então tá, então passa aí, peruana. Pelo amor de Deus, já falei pro senhor, não me chame de peru. Eu não sou peru, eu sou peruana. Peruana, por favor. Peruana? Peruana? Então tá, eu vou aí, aí eu pago a aula na hora e a gente vai fazendo conversação. É, é, eu vou fazer conversação, esqueci de tudo. Que legal, porque eu recebo um certificado, um diploma de... Não, senhor, pelo amor de Deus, eu sou aulas particulares. Ah, eu não recebo nada, eu não vou virar um peru, né? Ai? Um perulito, peruano. Ai, por favor, me está jodindo, você já basta. Eu não entendo. Ah, mas eu coloquei o quanto eu vou fazer pra mim ou não? Como? É só uma brinca de como. Pai, eu sei o que você está falando, de verdade. Eu não sei se você me está jodindo ou não. Tchau. Nossa, eu não entendi nada, afinal, vocês viram? Bom, pessoal, acabamos agora. Já estava no programa ao vivo, acabamos e eu estou gravando esse trote. Agora é uma e pouco, né? É uma e alguma coisa, quase uma e meia da manhã. Esse rapaz, ele é feirante, por isso que nós vamos ligar essa hora. Os amigos falaram aqui, até o pai dele, diz que ninguém tira ele do sério. Ele não vai acordar. Falou? Falou, é, quem não está falando? Oi, o Toninho. Oi, Toninho. Eu estou com umas coisinhas de biscoito para levar para a feira. Você pode pegar para revender? Ô, cara, quem está falando? Aqui é o Giuseppe. Ô, Giuseppe. Mas é, para levar para a feira, biscoito? Biscoito é de chocolate, tem os morango, tem o... Rapaz, rapaz, a hora que você está me ligando, rapaz, eu vendo frutas orgânicas. Você vende frutas? É, eu vendo frutas orgânicas, eu não vendo biscoito. Ah, desculpa, desculpa incomodar. Ah, tudo bem. Desculpa. Tá legal. Deixa ele pegar o seu. Alô? Alô, Toninho? Opa. Eu lembrei agora, eu estou com o Panetone. Panetone? Mas quem é que está falando? É o Giuseppe. Eu liguei há pouco para você. Ah, mentira. Giuseppe, mas eu já conversei com você, cara. Mas os Panetone têm fruta. Ah, eu posso tentar te ajudar, cara, mas na hora que você me ligou, meu, eu preciso acordar cedo hoje, cara. Eu ligo depois, então. Ah, tá, liga depois. Tá. Ah, desculpa. Tá bom, então tá bom, desculpa. Tchau. Ele é muito simpático, né, tadinho. Eu fico pensando assim, por que as pessoas fazem esse tipo de brincadeira? Alô? Eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter. Alô? Toninho? Oi. Cara, eu já tô com quase 90 anos vivo. Ah, rapaz, não me interessa. Isso, Giuseppe, eu não vendo Panetone, eu não quero saber. Oito? Caramba, meu. Meu. Vai dar uma com a sua mulher, rapaz. Vai dar uma com a sua mulher, rapaz. Meu, vendo fruta. Meu, eu tô melhor que jovem. Eu dou um nó no meu... Seu filha da... Cofrinho de porco, você não sabe. Seu sem vergonha, seu... Eu quero dormir, rapaz. Eu sou trabalhador, eu preciso vender fruta. Cofre de porco, de porcelana. Seu velho filha... Tem de time. Vinha esse Panetone no meio. Tá aí. Tá, uma dica pra vocês. Com a Panetone, vem...